Vamos lá pessoal, preparados para o protocolo Tabata de hoje, lembrando que o protocolo Tabata é um treinamento HIIT de 4 minutos no qual você irá realizar 20 segundos de estímulo com 10 de descanso. Estão prontos? Vamos comigo. Vou te dizer o que a gente vai fazer. É prancha com tapa na coxa. O que seria isso? Ombro alinhado com cotovelo e punho, coluna reta, contrai o abdômen, o bumbum não fica para cima, ele fica alinhado com o seu corpo e te confere. O que você vai fazer? Bate na coxa e volta o braço para o lugar. O ideal é que você se mantenha e equilibrando o tempo todo. Então vão ser 20 segundos fazendo o eixo. Descansou. Apoia, descansa, volta na posição, repete, mais 20 segundos. Descansou. Oito repetições. Ok? Vamos lá? Treinar? Para outras ideias, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Até a próxima. Um beijo, tchau!